Há dois mil anos atrás, Jesus comissionou a sua igreja a ser sal da terra e luz do mundo. Esta obra não pode ser feita isoladamente. Nós precisamos de parceria, nós precisamos de aliança. Juntos nós podemos dar um impacto global. O Brasil vai se tornar uma nação missionária. Juntos nós podemos fazer coisas grandes. Precisamos trabalhar coesos, visando a glória de Deus. Nações serão impactadas, sonhe! Convido a você, pastor, para se unir a gente, em prol de uma causa única que nos motiva. Pregue o evangelho em aliança. Todos os povos de louvo, aliança.